Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabem quando nós vamos parar, nunca, nunca na sua porca-vida. Continuando com essa longa exposição das fontes da ideologia multicultural ou diversitária, ou como queiram chamá-la, que é a ideologia que dominou o panorama público mundial desde os anos 60 até agora, com várias transformações no meio, hoje nós vamos abordar uma figura que é das mais desconhecidas pelo público em geral. Provavelmente alguns de vocês nem ouviram falar desta criatura, jamais. Porém, é o mais influente de todos, pelo menos no que se refere ao quadro dos acontecimentos na Igreja Católica. E é o sujeito que formulou de maneira mais completa todas as mudanças mais profundas e mais radicais da Igreja Católica, algumas das quais já estão em curso de realização, outras realizadas, outras por realizar. Eu vou ler aqui o parágrafo, ler e comentar. Eu não estou colocando esses textos online, pelo simples fato de que eles compõem o livro e provavelmente ainda serão muito modificados ao preparar o texto para a publicação. Então vocês só terão acesso auditivo aqui, por enquanto. O cidadão chama-se Karl Rahner e é também um jesuíta, exatamente como Théard de Chardin. Vocês devem se lembrar da exposição que eu fiz sobre Théard de Chardin, mostrando algumas deficiências elementares, quase pueris, do pensamento dele, mostrando a inabilidade com que ele joga com conceitos filosóficos. Esse tipo de inabilidade não é tolerável num filósofo, porque supõe-se que o sujeito que vai exercer uma tarefa, um ofício, tenha a preparação mínima para aquilo e tem vários deslizes que não são toleráveis. Seriam toleráveis no estudante, mas não num filósofo ex-oficio, digamos, profissional. De alguém que se apresenta publicamente como um filósofo. Como hoje em dia a produção filosófica é julgada, sobretudo pela mídia popular, e na mídia popular não há ninguém qualificado para julgar essas coisas, o resultado é que tudo é avaliado assim, vamos dizer, por uma impressão superficial, pelo lado publicitário da coisa, pela eventual simpatia do sujeito, ou pela conveniência política ou comercial das suas ideias. Então, em geral, nos outros países existem uma camada suficientemente grande de filósofos profissionais que são capazes de examinar, julgar essas coisas. Então, no meio dos debates, dos posições contra e a favor, sempre você acaba percebendo alguma coisa. Mesmo quando as objeções são de tipo inadequado, como eu acho que muitas objeções que se fizeram ao Karl Rahner são inadequadas, mesmo aí você acaba tirando alguma conclusão razoável. Eu digo que essas objeções são inadequadas, porque, em geral, julgam o Karl Rahner do ponto de vista da sua ortodoxia católica, saber se aquilo é ortodoxo ou heterodoxo. E, cá entre nós, eu acho que esse pensamento do Karl Rahner não chega a essa altura. Ele não pode sequer ser julgado, vamos dizer, como ortodoxo ou heterodoxo, não dá para saber se ele é herético ou não, porque os erros que ele comete, erros de lógica e de formulação do problema, são tão grosseiros que o que mais me espanta não é que uma filosofia, uma teologia abertamente herética sejam tão placidamente aceitas pelas altas esferas do Vaticano e também nos seminários, em toda a intelectualidade católica. Não é isso que me espanta. O que me espanta é que se aceite para discussão uma coisa tão grosseira e se enalteça o seu autor como se fosse um gênio da filosofia e da teologia. A minha impressão até o momento é a seguinte, Karl Rahner é simplesmente burro e a influência dele é um escândalo, menos do ponto de vista religioso, do ponto de vista bíblico, quer dizer, aquilo que fere a sua fé abertamente, contraria toda a doutrina da igreja. De fato, ele faz tudo isso, mas ele o faz com uma tamanha inabilidade que chega a ser espantoso que alguém o tenha levado a sério. Eu acho que eu sou a primeira pessoa no mundo que está dizendo isso, porque se você procurar na mídia a referência a Karl Rahner, são todas enormemente elogiosas. Até aqueles que se escandalizam com o caráter herético das proposições dele reconhecem os seus supostos méritos intelectuais, os quais eu simplesmente não consigo ver. Eu vou ler isso aqui e vocês vão perceber do que se trata. Karl Rahner é intelectualmente muito mais sofisticado do que Théau de Chardin e talvez por isso mesmo, menos conhecido da massa de fiéis. No entanto, poucos podem competir com ele na extensão da influência que teve e tem ainda nos seminários, nas arquidioceses e nas altas hierarquias do Vaticano. Não cabe a menor dúvida de que seu pensamento foi uma das forças inspiradoras do Conselho Vaticano II. Parênteses, não só inspiradoras, mas algumas teses do Karl Rahner chegaram a ser, vamos dizer, oficialmente aceitas pelo Conselho Vaticano II e outras estão sendo postas em prática neste mesmo momento pelo Papa atual. Se é que ele é o Papa, porque eu simplesmente não sei mais. Eu não sou sede-vacantista, eu não sou ninguém para tomar posição nessas coisas, eu não entendo de direito canônico, eu sou a última pessoa capacitada a julgar se a eleição do sujeito foi legítima ou não, mas eu, enquanto indivíduo, eu simplesmente não consigo acreditar plenamente que ele é de fato o Papa. É apenas uma impressão pessoal. Eu fico, mesmo não querendo, eu fico cético. Isso não quer dizer, não desejo influenciar ninguém com isso, porque eu estou dizendo que isso é apenas uma reação pessoal. Não tenho nenhum argumento a apresentar em favor disso. Mas continuando aqui. Teólogos da ala progressista, assim como a totalidade da mídia chique, dão-lhe a estatura de um novo Santo Tomás de Aquino. Você vê que não é pouca porcaria, é? E seus mais severos críticos chegam a ver nele o fundador de uma nova igreja, que, de certo, não é mais a de Santo Tomás de Aquino, nem muito menos a de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí, até saiu um livro recentemente muito interessante, de um autor italiano chamado Stefano Fontana. O livro se chama A Nova Igreja de Karl Rahner. É um livro crítico, evidentemente, mas crítico no sentido usual. Quer dizer, pega o sujeito pelo lado teológico, tudo que esse sujeito está falando é herético. Além de herético, é uma estupidez fora do comum, de maneira que você nem precisaria sequer chegar a julgá-lo teologicamente. Rahner não é um pensador original. Tudo que ele fez foi aceitar, sem o menor exame crítico, algumas conclusões obtidas por Kant, Hegel e Heidegger e estendê-las à teologia. Pode parecer estranho que um teólogo católico se inspire em três filósofos protestantes, especialmente o último deles, Heidegger, que ele considerava a rigor o seu único mestre, sem ligar a mínima para o fato de que ele havia trocado a fé católica por um emprego e depois ele se tornou um nazista de carteirinha. Esse sujeito menos recomendável para um teólogo católico seguir, seria justamente o Heidegger. Mas toda a história do nazismo do Heidegger só se comprovou um pouco mais tarde. Hoje não resta a menor dúvida. Aquilo, a passagem de Heidegger pelo partido nazista não foi um oportunismo, não foi uma exceção, uma coisa de momento. Não, ele era um militante nazista muito empenhado e muito sério. Mas, se o que você quer é trocar a Igreja Antiga por uma nova, nada mais lógico do que seguir os passos dos continuadores de Lutero. Uma coisa mais interessante é o seguinte, ele estudou bastante Santo Tomás de Aquino também, mas ele interpreta sempre Santo Tomás de Aquino, primeiro pelos olhos do José Maréchal. José Maréchal é um autor que eu prezo muito, é um autor católico, sem dúvida, não tem nada de herético. Mas que ele às vezes dá uma tonalidade um pouco kantiana à teoria do conhecimento de São Tomás, da epistemologia tomista. Um pouquinho. Mas o Rahner partiu daí e acabou kantianizando tudo, como veremos. O ponto de partida da teologia de Rahner é o dogma kantiano de que, limitados à nossa estrutura de percepção e às categorias da nossa razão, nada podemos conhecer além dos fenômenos sensíveis e das conclusões do nosso próprio raciocínio, as quais, por sua vez, só têm validade formal e, por si, nada nos informa sobre a realidade. Isso, evidentemente, exclui da parada Deus, a imortalidade da alma e todos os demais elementos da revelação, reduzindo-os a conteúdos da fé. Se perguntamos a Kant por que raio devemos ter fé, ele responde, é um imperativo categórico, o que é uma maneira elegante de dizer por que sim. Na verdade, ele diz que se não tivéssemos fé, estaríamos abaixo da condição humana, seríamos como animais, então precisamos ter fé de qualquer jeito. E tudo o que nós sabemos sobre Deus, a imortalidade, etc., a alma, etc., é tudo, tudo, tudo objeto de fé, segundo Kant. Ele chega a afirmar que se pudéssemos conhecer algo de Deus de maneira cientificamente válida, isso seria um assinte, porque tornaria a fé desnecessária. Então, para o Kant, você vê que você acreditar numa coisa que você não pode conhecer, não é que numa coisa que você provisoriamente não conhece, não é um crédito de confiança, é uma coisa que você não pode conhecer jamais, mas, não obstante, você acredita. Isso, para ele, é um mérito religioso fora do comum. Não é preciso dizer o quanto isso está distante de Santo Tomás, segundo o qual podemos saber até muita coisa de Deus pela razão natural, e só alguns elementos do credo, por exemplo, que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, ou que ele vai julgar os vivos e os mortos, são pura matéria de fé. Então, Santo Tomás aqui está muito claro, Deus é um objeto de conhecimento pela razão natural. A maior prova disso é que, se não fosse assim, então só aqueles que têm fé católica saberiam algo de Deus, mas, no entanto, você vê, o judeu sabe, o muçulmano sabe, o hinduísta sabe, todo mundo sabe alguma coisa. E não foi pela fé católica. Então, por que raio foi? Foi pela razão natural, evidentemente. O próprio Santo Tomás de Aquino escreveu uma suma inteira, que é a suma contra os gentios, sem apelar jamais aos dogmas da fé, raciocinando tudo na base da razão natural. Isso quer dizer que Santo Tomás de Aquino, de certo modo, provou o movimento andando. Ele disse, nós podemos saber algo de Deus sem a fé, partindo só da razão natural, que não são só os católicos que têm, os católicos têm, os protestantes têm, então, na época, não havia protestantes. Os muçulmanos têm, os judeus têm, então eu posso conversar com todos eles, sem apelar aos dogmas da fé, mas, então, também na razão natural, que é a mesma em todos os seres humanos. Uma interpretação kantiana do otomismo não é uma interpretação, é uma inversão. Por isso mesmo, a tese de doutoramento de Karl Rahner em filosofia, apresentada após longos mergulhos em Kant e a presença assídua aos seminários de Heidegger, foi rejeitada pelo seu orientador Martin Honegger. Depois ele foi para uma outra universidade e conseguiu o doutoramento numa outra universidade. Mas você vê, justamente no período que ele estava trabalhando na sua tese, que se chama Geist in Welt, o Espírito no Mundo, ele estava mergulhado até a goela em Kant, Hegel e Heidegger. Quer dizer, é muito estranho, se ele vai tirar um doutoramento em teologia católica, ele, em vez de estar ali estudando Santo Mariaquinha, Santo Agostinho, você já está entrando nos três filósofos protestantes de cara. Mas Rahner, inabalável, continuou tirando conclusões do kantismo. Se Deus é incognoscível, ele não pode se apresentar a nós e ditarmos o conteúdo da revelação, como, por exemplo, os dez mandamentos e o Pai Nosso. Quer dizer, não existe revelação, na verdade, segundo Rahner. ele só pode ser concebido, Deus só pode ser concebido, diz Rahner, como um transcendental. Transcendental não é o mesmo que transcendente. Transcendente é o que está além e acima deste mundo. Até aí estamos todos de acordo. em que o que está acontecendo? A Igreja Católica também diz, Deus é transcendente. Deus está para além e acima de todo o universo existente e acessível a nós. Transcendental é aquilo que, moldando pelas nossas costas e antecipadamente o orbe inteiro das nossas experiências possíveis, nunca está presente nelas e só pode ser conhecido por uma análise retroactiva dessas experiências, como aquela que Kant faz na crítica da razão pura. O que Kant faz ali? Ele examina as nossas experiências, o nosso conhecimento e busca quais são as condições prévias, qual é a estrutura prévia na qual tudo isso se baseia. Então, por exemplo, ele diz, toda a nossa percepção está baseada em um quadro de espaço e tempo, e está mesmo, sem dúvida. Mas o espaço e o tempo não são em si mesmo um objeto de experiência. Eles moldam a nossa experiência possível estando por trás dela. Do mesmo modo, as categorias da razão, como realidade, possibilidade, anterior e posterior, etc, etc, tudo isso é um quadro dentro do qual se dá todo o nosso conhecimento, segundo Kant, e que não é, por sua vez, objeto de experiência. Nós temos que analisar a experiência retroativamente para saber quais são as condições que estavam por trás delas, pré-condições que a tornavam possível. A Igreja ensina, ao contrário, que Deus é transcendente, que, estando acima deste mundo, Ele não está limitado pela estrutura da nossa percepção, e nada impede que Ele se dê a conhecer do modo que Ele bem entenda, rasgando o véu de espaço e tempo, as famosas condições a priori que fala o Kant, no qual estamos aprisionados. Ou seja, nós estamos, de fato, limitados à condição de espaço e tempo, e tudo o que podemos conhecer de Deus é, de fato, é por uma análise da nossa experiência. Todas as provas da existência de Deus partem da experiência que nós temos e, raciocinando, chega lá, existe Deus. Mas, este limite no qual nós estamos presos, ele não limita o próprio Deus. Quer dizer, Deus pode furar essa camada de espaço e tempo, as categorias da razão, e nos dar alguma informação que nós, por nós mesmos, jamais poderíamos chegar lá. Isso está a doutrina da igreja. Salvo engano, já dizia, então Deus pode se dar a conhecer da maneira que Ele quiser, independentemente do nosso quadro de percepção no qual estamos aprisionados. Salvo engano, ele fez exatamente isso quando ditou Moisés os dez mandamentos e quando ele viu Jesus Cristo para nos livrar do inferno. São duas coisas que nós não poderíamos fazer de maneira alguma. Quer dizer, você, por sua experiência, você chegar com, ah, os mandamentos de Deus são esse, esse, assim, assim, assim. Você não poderia chegar a isso nem por experiência e nem por análise retroativa da experiência. Isso aí só por revelação. Ou seja, é um conhecimento que não é você que está adquirindo, é um conhecimento que é dado por Deus. é um dado externo que vem, que não faz parte da nossa estrutura, da estrutura da nossa percepção, nem muito menos das categorias da nossa razão. É uma coisa que transcende tudo isso e que, de fora, nos dá, vamos dizer, uma informação que por meios humanos seria absolutamente inacessível. Não só Deus fez isso várias vezes, mas com total desprezo a autoridade de Kant continua fazendo em cada milagre que realiza. O resultado do milagre, se você observa, não são coisas acessíveis ao conhecimento ou, vamos dizer, a razão humana é nada, não tem nenhum meio de você produzir aquilo. Deus produz, então é um dado externo. Olha, isso não faz parte deste mundo, mas de algum modo isso entrou neste mundo e está aí na nossa frente. Reduzindo o transcendente ao transcendental, Karl Rahner, baseado em Kant, impõe ao objeto do conhecimento, Deus, as limitações do sujeito cognoscente. Ou seja, ele diz, nós não podemos saber nada de Deus que Deus não é objeto de experiência. Eu digo, bom, e Deus não pode revelar nada para nós, independentemente acima das condições que determinam o quadro da nossa experiência? A igreja responde, sim, o Karl Rahner responde, não, Deus também não pode. Isto é uma confusão, evidentemente. Isto é heresia, porque ele está negando a possibilidade da revelação. Mais que heresia, isto é uma confusão elementar, porque ele está projetando no objeto do conhecimento as limitações do sujeito, ele está projetando no próprio Deus as limitações do conhecimento humano. Ora, ele mesmo não acabou de dizer que Deus é incognoscível? Se você diz que Deus é incognoscível, como é que você sabe as limitações das possibilidades dele? Não tem jeito de saber. Então, aqui você já vê, este sujeito não leu o que ele mesmo acabou de escrever. Assim, ele vai criando uma série de passos de raciocínio que, na verdade, são impossíveis. Não é apenas que eles são ilógicos, eles são impossíveis de realizar. São coisas que você pode dizer, mas você não pode pensar. isso aqui é muito importante. Nós podemos dizer coisas absolutamente impensáveis. Por exemplo, eu posso dizer que, neste momento, eu estou na China falando em chinês para o presidente da China. Eu posso dizer isso, mas como é que eu vou pensar isso? Não é que eu não tenho como realizar, não tenho nem como pensar isso. Eu não posso imaginar uma coisa dessa. Não é? Então, este aqui é o primeiro ponto. Quer dizer, não é que o Karl Rahner está, ele está, de fato, pronunciando uma coisa herética, que vai diretamente contra a doutrina da igreja. Mas, além de ser herética, ela é impensável. Eu não posso pensar que Deus está limitado ao quadro da nossa percepção se eu mesmo acabo de dizer que eu nada posso saber sobre Deus. Deu para entender? se tudo que eu posso fazer é pela análise retroativa das condições da minha experiência, quem diz que eu posso fazer a mesma análise com relação à experiência de Deus? Quer dizer, as formas a prioridade de Deus. Eu não posso fazer isso porque eu nada sei de Deus. Então, isso aqui é o tipo do negócio, aquele episódio Lauda 1. Ele estava testando a menina na Folha de São Paulo, pegou a máquina e escreveu, naquele tempo, para a máquina escrever e escreveu assim, Lauda 1. Ele disse, acabou o teste. Foi isto o que Cornélio Fábio, este sim, o gênero da filosofia, este é um homem que domina a técnica filosófica, ele sabe o que está fazendo. Foi isto que Cornélio Fábio chamou de virada antropológica do Carrana, quer dizer, ele pegou a antropologia e virou a teologia. Mais uma vez, admitido que o transcendental não pode ser conhecido em si mesmo, nem dar-se a conhecer Carl Rahner para não cair na desalentada conclusão Wittgensteiniana de que se de alguma coisa nada se pode dizer ou o remédio é ficar quieto, aquele famoso negócio do Wittgenstein, daquilo de que não se pode falar deve se calar. Mas para não chegar a essa conclusão, o Carl Rahner complementa Kant com Hegel dizendo que Deus não poderia moldar antecipadamente as nossas experiências sem de algum modo revelar nela, ainda que a contragosto, algo de si mesmo. de onde se conclui que, quer dizer, Deus não mandou uma revelação, não tem revelação nenhuma, revelação é impossível, mas ele molda a nossa experiência, a nossa experiência está toda dentro da história, então você, pela análise da história, fazendo a análise da história, como Kant fez a análise da nossa percepção, você chega a descobrir algo das condições a priori que Deus nos impôs. então é assim que ele sai do enigma que eu acabei de dizer, como é que podemos saber, como é que você pode saber o a priori de Deus se você não sabe nada dele? Então ele diz, não, Deus, algo de Deus tem que se revelar na história, por quê? Toda a história se dá dentro do quadro da nossa percepção, então analisando o quadro dessa percepção, da nossa percepção, eu fico sabendo algo, vamos dizer, da estrutura, prévia que determina a história e essa estrutura só pode vir de Deus. Eu digo, mas olha, uma coisa é você analisar as percepções de um sujeito e perceber quais são as formas a priori que determinaram o quadro de percepção dele, outra coisa é você analisar a história inteira e dizer, por trás disso tem uma priori assim assada, isso é materialmente impossível. Do mesmo modo que seguindo um mestre alemão, Rony havia se afastado de Santo Tomás, seguindo um outro, ele se afasta de Santo Agostinho. O autor da cidade de Deus ensina que se a finalidade da vida humana é a salvação eterna, só a história da salvação faz sentido e tudo mais em volta que chamamos história universal, não é senão a coleção heteróclita e sangrenta dos meios inumeráveis de fugir do sentido. Por exemplo, esses dias eu estive assistindo muito documentário lendo os livros sobre a Primeira Guerra Mundial. Aquilo no conjunto não faz sentido nenhum, você pode compreender as causas da coisa, o sentido não porque não tem sentido nenhum. Assim, aquilo foi uma sucessão de erros e de absurdidades que resultou, quer dizer, começou com um conflitinho pequeno local e de repente sem mais nem menos o negócio se estendeu até o Império Otomano, a Síria, o Líbano, o Raio que parta e acabaram morrendo 10 milhões de soldados e presta atenção, não se sabe até hoje o número de civis que morreram ali. Portanto, é possível que tenham morrido mais civis ali do que na Segunda Guerra Mundial. Então, geralmente se calcula que na Segunda Guerra Mundial morreram uns 40 milhões de pessoas no total. Digo, nós não sabemos se esse número foi alcançado já na Primeira. Então, é óbvio que não faz sentido, mas no meio daquilo houve vários seres humanos que, através do sofrimento, de atos de bondade, dos autossacrifícios, alcançaram a salvação. Então, esta parte faz sentido. Você pode contar a história do jeito. Começou assim, a meta era tal, ele chegou lá. Então, faz sentido. Mas a guerra em si mesmo serviu apenas de causa ocasional disso aí. e essa causa ocasional não é necessária, porque poderia ter sido outro tipo de sofrimento, outro tipo de sacrifício. Então, o conjunto daquilo só faz sentido em função da história da salvação. E a guerra em si mesmo não faz sentido nenhum. Isso é o que diria Santo Agostinho. Hegel havia admitido que, ao contemplar o quadro do passado histórico, tudo o que vemos são ruínas. É a primeira frase da filosofia da história dele. Mas, não suportando a visão dantesca da morte onipresente, o autor da filosofia da história se empenhou em descobrir um propósito sensato por trás de tudo. Quer dizer, o sentido da história. Chegando à conclusão de que a sucessão aparentemente caótica de acontecimentos ao longo dos séculos não passaram de uma longa preparação para o advento da filosofia de quem? Hegel. Bem como da sua expressão suplema, o Estado germânico, que ele via como a plenitude da razão. Seu Estado foi a maior realização da razão humana e a forma mais perfeita do Estado é o que ele chama do Estado germânico. A descrição que ele faz do Estado germânico não é do Estado germânico real que existia na época dele, mas é um modelo que se aproxima sob certos aspectos da República Americana. Mais que ele vê como uma extensão da sua própria filosofia, evidentemente. Então, leiam o estudo do Erich Wögren, Hegel, o exercício de feitiçaria e o Erich Wögren vai dizer isso, mas isso não é filosofia, isso é bruxaria, você está fazendo um negócio para convencer todo mundo de que você é o pináculo da história, de que tudo que veio antes foi a preparação para o seu advento e conseguir convencer as pessoas disso é realmente feitiçaria. seguindo Hegel, Ranner abolha a distinção agostiniana entre história sacra e história profana, achando que é mais fácil aprender sobre Deus na história material, sobre Deus, no local, ou nas filtrações da bolsa de valores, do que no Pentateuco ou no Evangelho. Imagine, o Evangelho é um livro pequenininho, se não dá para você entender aquilo, como é que você vai entender a história humana inteira? Isso é de uma estupidez que também, isso não é a Lauda 1, isso é a Lauda 2, que se ele não contê de escrever Lauda 1, escreveu Lauda 2. Afinal de conto, se não há revelação, o que é o Pentateuco, o que é o Evangelho? Diz ele, são interpretações humanas. Para completar essa pergunta, como então estudar a história? E aí é Heidegger que vem em seu socorro. Como o único bicho que se pergunta pelo sentido da história ou do que quer que seja é o homem, se é isso que a história tem de ser compreendida com base numa análise da estrutura da vida humana, estrutura que é a de um Dasein, Dasein, estar aí, Dasein quer dizer estar aí, isso é, estar jogado no meio da história sem outro guiamento se não o da própria experiência histórica. Então aí a história para o Calvano era tudo, a história, vamos dizer, é o único tipo de acesso que nós teremos ao conhecimento de Deus. Como nada podemos saber de Deus diretamente, nem Ele pode nos ensinar coisa nenhuma, a fé já não é mais a crença numa verdade revelada, nem a confiança nas promessas de um Deus encarnado. A fé tem esses dois lados, porque por um lado ela é uma crença de fato, materialmente ela é uma crença, mas formalmente ela é a confiança no Deus revelado. Por que eu digo isso? É muito simples, as primeiras pessoas que tiveram contato com o nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, os doentes que foram curados, sabiam muito pouco, algo sabiam do que Jesus estava ensinando, mas sabiam muito pouco daquilo que veio a se consolidar ao longo dos tempos como doutrina da igreja. Então era mais uma confiança que eles tinham na pessoa. por isso que Jesus perguntou quem você diz que eu sou? E o sujeito responde você é o filho de Deus vivo. Então isso é o que? É um ato de confiança. Então, mas em Carl Rahner a fé não pode ser nem a crença numa verdade revelada, porque não existe verdade revelada, nem a confiança nas promessas de um Deus encarnado. Por quê? Não pode ter um Deus encarnado. Deus não pode se revelar a nós de maneira alguma, muito menos fisicamente presente. Deus só está por trás de tudo. É uma forma a priori, é um transcendental. Você já deve estar perguntando, mas como é que esse cara foi aceito como teólogo católico? Eu não sei, gente, mas para mim esse é o escândalo dos escândalos. Isso é uma demonstração de covardia, traição, burrice da parte de toda a auto-hierarquia, incluindo os papas. Isso aí não é porque o Streit é papa que eu vou ter que admitir que ele é muito inteligente. E é claro que o Streit lê isso aqui, vamos dizer, não precisa nem fazer uma análise muito profunda, é só ver as teses finais. Essas teses são todas heréticas, você é um heresiaca, portanto, você está fora da igreja, você está excomungado na memória, não tem nem o que discutir. Então, a fé para ele é a abertura a uma experiência existencial, que vai nos desvelando pouco a pouco o sentido da história e através do sentido da história algo você pega de Deus. E note bem, é a história vista não em alguns fatos privilegiados nos quais o próprio Deus nos diz alguma coisa que Deus não pode nos dizer nada, e se isso, mas no que quer que aconteça, qualquer fenômeno, o sujeito ganhou na loteria ou foi assassinado, Napoleão perdeu a guerra, e dessas coisas você vai tirar o único conhecimento de Deus que você pode ter. Aí o Dasein vai tirando suas conclusões, as quais, por sua vez, também terão sempre um caráter mais ou menos conjetural e provisório, porque o sentido da história tem ele mesmo uma história, ele próprio é uma história. Então, não é que através da análise da história eu descubro algo de Deus, não, eu penso algo de Deus que amanhã ou depois eu posso pensar o contrário. Na fé assim concebida não sobrou nada daquilo que entendíamos como cristianismo, muito menos como doutrina da igreja, mas dela, Carlos Rana teve algumas conclusões que se não lhe render uma excomunhão lá até sentença, não sei que raio e defeito podem ter tido sobre o destino da sua alma. E preste atenção, é importante você estudar esse negócio de Carlos Rana para você ver que o problema da igreja, a autodestruição da igreja foi muito mais fundo do que vocês imaginam. E isso não é de hoje, o período de maior atuação do Carlos Rana foi entre os anos 50, 60, 70. Já faz muito tempo, e até hoje o pessoal não sabe que quando você olha o Papa atual, você vê por trás dele está lá o Carlos Rana como se fosse uma forma a priori transcendental determinando o que ele faz. Uma dessas conclusões é que o Evangelho não tem sentido, exceto quando lido desde alguma situação existencial concreta. Eu sempre pensei algo que acontece à luz do Evangelho. Ele está dizendo o contrário, o Evangelho tem que ser interpretado à luz do que acontece. Eu digo, mas isso não dá, não dá para fazer, porque o texto do Evangelho e o filho é um só, e o que acontece é infinitamente variado. Então, isso quer dizer que qualquer versículo do Evangelho teria um número absolutamente ilimitado de interpretações, algumas contraditórias e todas elas provisórias. O que você está está me exigindo o impossível. Não é que isso é herético, isso é materialmente impossível. Quer dizer, cada um desde a sua situação particular, concreta, do momento vai interpretar o Evangelho de uma outra maneira. Você está querendo nos endoidar? Isso não dá para fazer. Isso implica, desde logo, a impossibilidade ou nulidade da profecia. Enxergar em algum conhecimento pessoal ou histórico o cumprimento de uma profecia torna-se inviável, pois o sentido da profecia depende da variedade ilimitada do que acontece. O que quis dizer a profecia? A profecia não diz nada, depende do acontecimento. Mas está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo? Então, não dá sequer para você saber se tal ou qual acontecimento foi ou não a realização de uma profecia. então você vê que esse sujeito está criando uma máquina de impossibilidades, uma máquina de impedimentos mentais. É assim que você escraviza mentalmente as pessoas. No curso A Guerra sobre a inteligência eu vou mostrar o número desses tipos de instrumentos paralisantes que existem em circulação hoje em dia sob o nome de filosofia, de teologia, de ciência social, um monte de coisa. Tudo isso aqui chama-se estimulação contraditória e o único resultado é dissonância cognitiva. Então não é que os caras do Conselho Vaticano concordaram com o Calvânia. Não, todos eles entraram num estado de dissonância cognitiva e começaram a assinar bobagem para tudo quanto é lá. Isso foi o que aconteceu. Quer dizer, note bem, eu não estou vendo isso como um problema de fé, eu não estou vendo do ponto de vista religioso, da ortodoxia. Não, eu estou vendo do ponto de vista lógico e cognitivo. A inteligência humana torna impossível o funcionamento da inteligência humana. E daí, se você já emburreceu mesmo, pouco importa se você é ortodoxo, heterodoxo, heréreo, você nem está sabendo o que está falando. Está parado de baguidar, está muito doido. Por exemplo, quando o comunismo se espalha pelo mundo, tal como Nossa Senhora o anunciou em Fátima, não foi Nossa Senhora que o anunciou. É o advento histórico da exposição comunista que nos permite interpretar nesse sentido as palavras de Nossa Senhora, que em si mesmo não tem sentido nenhum. Só a profecia do acontecido, portanto. Até eu sou profeta, porque aconteceu, disse que ia acontecer. Até o Lula, profeta. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela Vaquinha, qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade. Tamo junto, forte abraço. Tchau. 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 Tchau.